Salve, salve galera! Estamos de volta com mais um vídeo no canal para vocês. Hoje nós vamos fazer esse aí, o desenho do Kratos, do Quator, do jeito que vocês acharem melhor aí. Do God of War, é um jogo, né? Playstate aí. Eu vou fazer a nova versão dele, né? Então, agora vamos para o material. O material que eu vou usar, essa borracha, esse lápis, essa caneta, eu vou deixar tudo aí embaixo na descrição do vídeo. Galera aí que quiser seguir a gente também nas redes sociais, Instagram, Facebook, tá tudo aí embaixo aí, ó, na descrição desse vídeo. Mas vamos lá no desenho. Vamos sem enrolação, vamos fazer o passo a passo. Eu fiz mais ou menos ali, eu vou tentar fazer um pouco, vou fazer um pouquinho para lá do meio, não vou fazer ele totalmente centralizado, não. Ó, vou fazer um círculo bem fácil, bem fácil. Vou fazer de uma maneira bem fácil para todo mundo aí que gosta de seguir, né? Conseguir fazer. Galera aí, já está esperando, né? Para fazer esse desenho. Ali, galera, ó, essa parte de cima, a parte da careca dele, né? Da cabeça dele, ó, eu vou acertar, depois eu vou contornar tudo, né? Contornar tudo com aquela caneta preta, né? E, beleza, ó, ele não é um desenho realista, né? É desenho mesmo, é um desenho como se fosse um desenho de historinha quadrinho. Vamos lá, vou fazer esse risco aqui, ó. E aqui, ó, vou fazer essa marcação aqui. Isso aqui vai ser a barba dele, vai vir até aqui, ó, mais ou menos o meio ali. Vou fazer outro arco aqui até em cima, ó. Tentar fazer bem parecido, né? Se não for ficar igualzinho, não tem problema não. Mas tem que ficar bem parecido, para ficar melhor, né, o desenho. Vou aumentar um pouco, dei um zoom aqui, né? Para vocês conseguirem acompanhar melhor. Beleza. Aqui, ó, onde eu falei que eu ia fazer aquela parte ali, né, que vai descer a barba dele. Que agora, ó, o Kratos, ele está todo barbudo. O Kratos, né, está todo barbudo. Essa parte aqui, galera, eu vou fazer a sombrancelha dele. Vou começar a fazer já de uma vez, ó. É como se fosse um tio. Mesma coisa que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro. Fiz aquela partezinha ali. Vim até aqui. E aqui eu fiz essa voltinha, ó, em cima da linha ali. E já vou puxar, ó. É como se fosse um tio, ó lá. É como se fosse um tio. Agora vamos fazer ao contrário, ó. Mesma coisa que eu fiz, parando mais ou menos na mesma distância, ó. Olha como é fácil. Não é difícil, não. Essa sobrancelha aí dá aquela cara dele de zangado, né? Vai ficar bem legal esse desenho. Olha que maneiro, ó. Aqui, ó, já vou fazer essa puxadinha que ele tem para cá. Já aproveitando ali o risquinho. Fiz aqueles dois aqui, ó. Vou preencher aqui com lápis. Depois eu vou pintar essa parte aqui toda de preto, né? Vamos lá. Vou fazer esses risquinhos aqui. Agora eu vou desenhar o nariz dele. Lembrando aí, ó. Salve aí para todo mundo aí que... Quase todo mundo, né? Nunca dá para mandar salve para todo mundo. Deixa o pedido aí. Você quer dar um salve aí no próximo vídeo, né? Deixa o pedido aí. Vamos voltar no desenho. Vou fazer essa voltinha aqui. Aqui já é o nariz dele, ó. Abaixa um pouquinho do círculo ali, né? Aqui, ó. Vou fazer desse jeito aqui. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. O nariz dele é bem fácil também. Só que aqui ele é para baixo assim. O outro eu fiz errado. Eu vou apagar o outro e vou fazer de novo. Aqui, ó. Vou fazer igualzinho o outro. É isso aí, galera. O sobre o salve, né? Eu estava falando com a galera. Geralmente, quando eu estou editando o vídeo, ainda tem muita gente me pedindo salve. E a galera pede em todos os vídeos, né? Tem mais de 160 vídeos no canal. Nunca dá para atender todo mundo. Eu quero que, tipo assim, o pessoal tenha paciência, né? Não conseguiu salve dessa vez? Pede no próximo vídeo que eu mando. Mas vamos lá. Vamos terminar aqui, ó. Fiz o nariz dele. Agora, deixa eu fazer essa parte de cima. Esses dois riscos aqui, ó. Já vou finalizar essa parte de cima ali. Aqui é por cima da sobrancelha dele, né? Ele tem essa partezinha aqui, ó. Eu achei esse desenho, galera. Na internet aqui, achei esse desenho maneiro. Não sei nem quem fez, qual artista que desenhou. Desenhou parecido, né? Eu mudei alguma coisinha só para ficar diferente. Mas eu achei esse desenho bem legal e bem fácil, né? Para poder passar para vocês. Mas vamos lá. Vou fazer aqui a parte da boca dele. Aqui, ó. Esse Vzinho aqui. Vamos fazer o bigode, ó. Ele tem um bigode aqui, ó. Eu vou puxar mais ou menos aqui da ponta do nariz ali. Vou descer até aqui. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vou puxar até aqui, ó. Isso aqui, galera, é o bigode dele. Agora, vamos fechar o bigode dele aqui, ó. Para cima. Fecha nesse Vzinho aqui que eu fiz, ó. Olha que massa. Vou fechar aqui, ó. É igual um rabo de baleia, aquele bigode dele. Mas tá maneiro. Vai ficar legal. Depois nós vamos colorir de preto. Vai ficar legal. Aqui ele tem um risquinho, ó. Que desce até aqui na ponta do bigode, ó. Dos dois lados. Depois nós vamos fazer uma sombra ali, né? Vai ficar bem legal. Ele... É... Essa versão dele, né, galera? Ele tá mais velho. Ele veio mais velho, né? Pareceu até um filho lá. Eu não... Vamos tentar fazer também depois. É muito pedido. A galera tá... Tem bastante pedido da galera. Tem bastante vídeo aí pra fazer. Aqui, galera, ó. Tô fechando. Fiz aquela parte da bochecha ali, né? Fechando ali a... Fechei ali perto da barba dele, né? Agora a boca dele. A boca dele é fácil, ó. Fiz aquele tracinho ali seguindo o bigode. E fiz aqui uma voltinha. A boca dele é só isso aí, ó. Vou dar uma escurecidinha depois no meio ali. Agora eu vou fazer aquela parte de baixo aqui, ó. Da barba, ó. Pra fechar a barba. Puxei aqui. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, ó. É uma voltinha, ó. Com duas voltinhas menores. Agora vamos detalhar, né? A barba dele, ó. Aquele risco que eu dei é só a gente... É só vim assim, ó. Dando esses riscos, ó. Até aqui embaixo. Agora nós vamos inverter. Fazer a mesma coisa, só que pro outro lado, ó. Olha que massa. Já estão fechando, ó. O rosto dele já tá ficando praticamente pronto. Beleza. Aqui, deixa eu alongar mais um pouquinho, né? Depois nós vamos pintar isso aqui de preto. Só vou dar uns riscos aqui pra ele tomar forma, né? Aqui, ó. Fazendo a mesma posição que eu fiz embaixo, ó. Lembrando, a galera, quiser ganhar um salve, deixa aí nesse vídeo que eu vou tentar mandar no próximo, hein? Você não ganhou o teu salve nesse vídeo? Não desespera, não. Pede, peça o seu salve que eu vou mandar no próximo. Valeu, galera? Mas vamos lá. Eu tento mandar pra todo mundo, mas nem sempre a gente consegue. Aqui, ó. Terminando, fechando aqui o bigode dele. Fechei a barba dele, que agora ele tá barbudão. Vou fazer uns risquinhos aqui, né? Depois nós vamos pintar de cinza. Deixa eu apagar aqui, aquele círculo. Aquele círculo que eu fiz no início, né? Ó. Apaguei aqui. Beleza. Ó. Fechar aqui. Vou dar uma acertada, né? Tô dando uma acertada ali. Beleza. Ó. Aqui não tava... Aqui é a bochecha dele, naquela parte da bochecha dele. É isso aí. Só acertando aqui. Mais volume, né? É isso aí. Beleza. Vamos fazer agora o olho dele. O olho dele é coladinho aqui com a sobrancelha, ó. É bem fácil. Ele tem um olho pequenininho. Puxei ali. Fechei. Fiz uma voltinha em cima e outra embaixo, ó. Bem coladinha ali na sobrancelha, ó. Usando aquela linha que eu fiz, né? Mais ou menos na reta da linha. É isso aí. Agora uma bola. Uma bola maior aqui, ó. Uma bola maior porque vai ter uma menorzinha agora, pequenininha, que vai ser o brilho do olho, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o brilho do olho. A parte de cima aqui eu vou preencher e vou deixar a parte de baixo ali mais clara. Olha que legal. Bem fácil, né? Ó. Essa bola maior. Uma bolinha pequenininha. E vou fechar só na parte de cima dele ali, ó. No meio só, tá vendo? Olha lá que legal. Agora ele tem um risquinho. Deixa eu acabar de acertar aqui. Ele tem um risquinho aqui entre o olho e a sobrancelha, ó. De um lado e de outro, ó. Do outro. Olha que maneiro. Já tá ficando pronto. Agora ele tem essa parte de baixo. Ele tem duas linhas. Tem essa aqui. Ó. Ela vem reta e depois sobe ali. E tem essa parte na parte de baixo. A parte de baixo aqui é maior. Ó. Ele tem essa... Essa volta maior ali. Beleza? Fechei aqui. Vou fazer um tracinho aqui. Aqui eu só vou colorir. É aqui também, no canto aqui, ó. Ele tem aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu fazer esse risquinho aqui. Fechar até mais um pouquinho ali. E tem agora esses tracinhos aqui, ó. Eu fiz quatro tracinhos de um lado e quatro do outro. Sendo que o de cima... O primeiro eu tô puxando bem pra cima, né? O outro de baixo puxando pra baixo. Beleza. É isso aí, ó. Praticamente fechado. Deixa eu só acertar aqui, ó. Fazer uma sombra, né? Depois eu vou passar o lápis de cor cinza. Depois eu vou contornar o desenho e vou pintar, né? Pintar com lápis de cor. E ele é bom pra pintar porque ele é só algumas partes de cinza. Não precisa fazer muita coisa, não. Só acertando aqui, galera, ó. Fazendo mais uma preenchida aqui. Agora eu vou fazer um monte de risquinhos. Ó. Aqui também, em cima. Aqui, ó. Como se fosse uma sombra, né? Tô fazendo bem de leve. Depois eu... Essa é uma marcação até pra poder fazer depois. Aqui, galera, eu vou fazer aquela faixa que ele tem, né? Até aqui. Ó. Aqui mais ou menos. Aquela faixa vermelha que ele tem. Ó. Puxei. Ele meio curvado, né? E agora eu vou puxar até aqui, ó. Não vou apagar aqui. Vou puxar ele passando por aqui, ó. Por dentro. Ó. Mais ou menos aqui. Aqui eu levo ele pra cima, ó. Aqui. E aqui eu fecho. Mais ou menos aqui. Depois eu apago ele. Essa parte aqui é mais grossa mesmo, ó. De maneira. É isso aí. A faixa dele tá pronta. É isso aqui, ó. Essa faixa aí depois eu vou pintar de vermelho. É isso aí, galera. O rosto dele. Agora eu vou fazer a orelha. Eu tinha esquecido, ó. Vou fazer uma linha aqui, ó. Por cima dele da sobrancelha, né? Bem fácil, ó. Puxou. Fez uma volta. Desceu. Fechou. Agora a gente vai aqui do lado aí fazer uma linha. E vamos descer ela. Bem rente aqui, ó. Até eu não vou nem fechar até lá embaixo, não. E aqui eu vou fazer uma voltinha. Vou pintar. Vou fazer. Aqui eu vou dar uma sombra, ó. Assombreado, ó. Tá pronto. Não tem muito mistério. Não é a mesma coisa eu vou fazer do outro lado, ó. Na mesma posição, né? Mesma altura. Ó. Na mesma altura, né? Vou fazer aquela voltinha aqui até o meio, mais ou menos. Fazer aquela. Eu vou dar essa sombra aqui e fazer aquela bolinha aqui, ó. Ó. Beleza. Pintei. Tá pronto a orelha dele. A orelha dele é a parte mais fácil. A orelha dele é essa faixa. Mas beleza. O rosto dele, né? Tá praticamente pronto. Vamos lá. Galera aí tá mandando desenho. Bastante desenho, né? Lá pra nossa página. A galera tá conseguindo desenhar e mandando. Aqui, galera, ó. O ombro dele. Essa parte de cá, eu deixei ela um pouco maior. Essa parte do lado esquerdo. Porque eu vou fazer depois ali a espada, né? Vou fazer aquela blade que ele usa. Eu vou fazer um... Agora ele... A nova arma dele, né? Um machado. Aí eu vou fazer... Eu vou fazer até as duas. Não era nem fazer só... No desenho que eu tô vendo aqui, ele tá saindo. Mas eu vou fazer depois o machado. Vou fazer aqui, ó. Essa parte agora ele veio com o vestimento, né? É com uma pele, né? Com as paradas em couro. Muito maneiro. Eu vou tentar reproduzir aqui pra vocês. De um jeito bem simples. Ali, ó. Vou puxar aqui. Aqui ele tem tipo uma parada onde vai segurar uma fivela. É bem simples no desenho. Depois eu vou terminar aqui. Deixa eu fazer aqui, ó. Aqui é como se fosse uma pele. Ele tem uma pele saindo aqui, ó. Uma pele preta, né? Essa pele tá por baixo dessa parte de couro. Depois disso aqui eu vou pintar tudo de medo. Tem um meio, mais ou menos. Aqui tem aquela... Depois eu vou fazer aquela lista dele, né? Aquela lista vermelha. Vamos fazer aqui, ó. Aqui é onde eu falei com vocês. Onde tem uma fivela, ó. Eu achei muito maneiro a roupa dele. Aqui, ó. Vou fazer uma linha por dentro dela aqui. E vou fechar aqui, ó. Aqui ele tem tipo um desenho ali. Um arabesco. Depois eu vou fazer mais ou menos pra vocês. Aqui ele tem uma fivela, ó. Essa parte aqui. Mas vamos fazer a parte de baixo aqui. Aqui é aquela linha que eu sempre faço, galera. Pra fechar o desenho, né? Pra ele não ficar voando, né? Vou fazer o desenho só até aqui nessa linha aqui. Beleza. Aqui ele tem como se fosse uma pele também. Aqui é a faixa dele, né? Aquela faixa que ele tem no rosto. Ele tem essa faixa aqui também, vermelha, né? Depois eu vou pintar de vermelho. Aqui, ó. Os botõezinhos aqui. Aqui eu vou fechar aqui, ó. Essa parte de couro que segura a fivela. E por baixo ali é como se fosse aquela pele preta. Aqui é facinho, ó. Fazendo bem simples, bem rápido, ó. Bem simples, ó. É como... Ó, fazendo uns quadradinhos ali, né? Vou por cima ali. Depois a gente vai pintar com o marrom aqui também tem uns risquinhos. Eu não sou muito bom na... Na verdade é essa. Eu não sou muito bom em colorir, não. É, eu tenho o meu estilo, né? O pessoal até gosta, agrada um pouco o pessoal. Mas tem uma galera aí que pinta aí, show de bola. Eu sou meio fraco na pintura. Eu dou... Eu dou umas cacetadas aí e acaba saindo legal. Eu prefiro mais a minha parte mais é o contorno, né? Desenho, mas vai ficar legal. Vou explicar a vocês mais ou menos, né? O meu estilo, né? Minha técnica, meu jeito de pintar. Mas vamos lá. Deixa eu acertar aqui. Eu fiz uma outra linha. Ele vem aqui, beleza. Agora eu vou fazer uma fivela que tem aqui embaixo, ó. Tem uma fivela aqui, né? Deixei muito massa essa parte aqui, ó. É um pouco complicado, mas se fizer com calma aí vai conseguir. E fecho aqui. Aqui tem aquele ganchinho da fivela, ó. Beleza? Depois eu vou contornar, vai ficar maneiro. Vou dar uma sombreada. Fazer uns riscos aqui, né? Beleza. Acho que já praticamente o desenho terminou. Essa parte aqui eu não estou fazendo muito certinho, não. Então, na hora de contornar e pintar, né? Eu vou dar um jeito nessa parte aqui. Aqui, como eu falei com vocês, ó. A parte onde vai ser preto. Estou dando até uma... Já uma... Para eu não me perder, né? Eu estou olhando aqui da internet. Beleza. O desenho está pronto, ó. O desenho é esse aí. Agora nós vamos contornar o desenho, né? Deixa eu fazer. Fazer aqui de uma vez a... Ele não tem, né? Essa... Aquela parte da espada ali. Vou fazer aquela blade que ele usa, né? É isso aí. Eu acho que é isso mesmo. Então, a galera deixa aí no comentário aí o que achou. Estou fazendo o meu estilo, galera. Quem não gostou, quem não gostar dessa parte aí, faz sem. Ou faz do jeito que vocês acharem melhor. Valeu? Ó. Aqui é fácil, ó. Fiz umas curvinhas em cima, outras embaixo. Primeiro eu fiz reto, né? Sendo que essas curvinhas aqui, galera, ó. Se prestar atenção, elas não ficam na mesma posição, não. Para acontecer isso aí, ó. Para ela ficar meio curvada, ó. Para dar um volume, né? Olha que maneiro que fica. Beleza? Depois eu vou pintar, fazer a parte de baixo ali, como se fosse o machado dele. A ponta, só a pontinha ali, a lâmina ali do machado ali. Beleza. Depois eu faço para vocês. Vamos contornar esse desenho. Estou doido para ver ele pronto. Com a caneta Nankin, ponta 0.8. Essa caneta, galera, a galera sempre fica me perguntando. Essa caneta aí é a caneta da Unipin, né? A ponta dela é a 0.8. Caneta Nankin da Unipin. A caneta é muito boa. Eu não estou fazendo propaganda dela, não. Eu trabalho com várias. Cada dia eu faço com uma. Gosto muito dessa caneta também, mas tem outras também que eu gosto. Mas vamos lá. Aqui, ó. Contornando o desenho. Galera aí que acompanha os vídeos sabe como eu faço o contorno, né? Eu procuro sempre tapar as linhas em lápis. Apesar que um desenho desse aí, se ficar alguma parte de lápis, a gente não precisa nem apagar direito, né? Porque depois a gente vem com lápis de cor também. E aí, galera, ó. Estou dando só um arremate aqui com a caneta, né? Naquela parte escura. Depois eu vou pintar com lápis de cor, que eu acho melhor. Vou acertar a careca dele aqui, ó. Essa parte aqui, como eu falei com vocês, que esse desenho não é um desenho realista. É como se fosse um desenho de historinho, quadrinho. Eu faço esses risquinhos para dar esse estilo aí de sombra, né? Fica muito massa. Fica muito legal. Artifinal, né? Geralmente eu faço o desenho como se fosse até um rascunho. Depois eu venho contornando, ó. Aqui, ó. Eu fiz o desenho já. O desenho é a ponta do machado ali, né? Aqui é aquela pele preta. Depois eu vou pintar. Agora com a canetinha. Eu não vou nem pintar com a parte preta, não. Eu vou deixar assim mesmo. Aquela espalhadinha branca ali, ó. Isso aqui é como se fosse uma pele de algum animal, né? Preto. E aqui a barba. A barba, mesma coisa, ó. Eu não vou fechá-la toda. Eu vou deixar essas partezinhas branquinhas ali, ó. Como se fosse um brilho no reflexo, né? Olha que massa que fica, ó. Não vou preencher ela toda de preto, não. Estou preenchendo, mas vou deixando esses tracinhos brancos. Pra dar um visual legal no desenho. A parte de baixo aqui, ó. Mesma coisa que eu fiz em cima, né? Agora com o marrom. É um marrom claro, não é um marrom escuro. Eu vou fazer, galera, o meu estilo. O jeito que eu sempre passo pra vocês, ó. Eu vou sempre escurecendo aqui, ó. Onde tem as linhas, né? E no meio eu vou deixando mais claro. Eu vou... Na parte que tem as linhas, contorno. Eu gosto de apertar bem, né? Aqui, ó. Assim, ó. E depois eu vou só dando uma clareada. Essa parte dele aqui é toda marrom, né? Já estamos finalizando o desenho. Essa parte aqui é toda marrom, ó. Como eu deixo o meio claro, ele dá um visual legal. Aqui, ó. Estou escurecendo, né? Essas partes. E a parte deixando claro. Beleza. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Note que nas beiradas e onde eu faço essas linhas pretas, eu escureço. E o meio eu deixo mais claro. Dá um volume. Agora eu estou usando o lápis prata, né? O lápis cinza. Um cinza claro. Esse aqui é um prata. Como ele é cinza, né? Ele é meio cinzento. Onde eu joguei ali aquele risquinho com a caneta preta, né? Eu vou passar aí nas bordas também. Passei o cinza agora, ó. Para finalizar com um lápis de cor vermelho. Esse aqui é um lápis de cor vermelho escuro. Vou pintar mais ou menos, deixando essa falha branca. Com o vermelho claro, eu vou passar também deixando. Não estou apertando, né? Porque agora eu venho com o branco, ó. Para arrematar. Porque o vermelho dele é um vermelho assim. É um vermelho meio falhado, ó. Olha que massa. Quem conhece o desenho aí vai entender o que eu estou falando, ó. Não é aquele vermelho vivo, né? Todo certo. Ele tem umas falhas. É isso aí, galera, ó. Agora eu vou assinar um desenho, né? Meu nome é Pado Abastos. Para quem não me conhece, Pado Abastos. É isso aí, ó. Espero que gostem, né? Galera aí que não é inscrita no canal, não deixe de se inscrever. Compartilhe aí. Compartilhe nas redes sociais, no Facebook com a galera. Com seus amigos. Mostre aí para os seus amigos. É isso aí, galera. Grande abraço. Grande salve. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.